Música Retornando ao programa Mais Saúde para a nossa última receita que é uma delícia. Couve flor com cardamomo. Que novidade é essa? Pois bem, essa sopa é uma delas que está na página 189 do nosso livro. E vamos aos ingredientes primeiro, depois eu vou explicar alguns detalhes. Então precisamos de uma couve-flor inteira, preferencialmente com os talos. Gente, talo é tudo de bom, tá? Muita fibra. Dois dentes de alho. Música Um litro de água. Música Duas colheres de sopa de azeite. Música Pimenta branca moída na hora. Música Sal a gosto. Música Cardamomo. Que coisa esquisita é essa? Bom, no livro você tem um glossário. O que é isso? É um local onde aquilo que você não conhece, você vai lá para saber do que se trata. Então aqui na página 49 você tem o que é cardamomo. É uma especiaria, tá? É uma sementinha e entre suas propriedades destacam-se a função analgésica, antisséptica, digestiva, diurética, laxante e sedativa. Gente, olha o que que essa peça pequenininha, esse cardamomo, dá uma olhadinha. Ó, vou até pegar com a mão. Eu já fervi a minha. Olha só, essa coisinha pequenininha que além de dar um super sabor, é bem diferente. Hoje tá na moda até tomar café com cardamomo, né? Então as pessoas estão conhecendo mais o cardamomo, mas olha, nessa sopa ele fica maravilhoso. Vamos lá? Claro que eu tenho uma pré-preparada. Então nós temos aqui a couve-flor já cozida. Eu já cozinho com o cardamomo, mas eu sugiro que você faça o seguinte. Cozinha e sem, e depois você vai acrescentando o cardamomo pra você ver o paladar se você gosta. Cozinha em laboratório, você tem que fazer ensaios. Às vezes o primeiro gosto a gente acha estranho. Não diga que você não gosta. Uma criança precisa experimentar 17 vezes o mesmo alimento em tempos separados, pra realmente ele dizer pra você, não gostei. Então não se renda o primeiro, ai, não gostei, cara feia. Não. Vamos numa próxima oportunidade. Então nós temos aqui a nossa couve-flor. Quando a gente fala talos, nós estamos, por exemplo, falando... Deixa eu só colocar, pegar uma aqui bonitinha pra vocês verem. Olha, eu já cozinhei o alho aqui dentro e o cardamomo. Tá vendo esses talinhos? Então, é esse talo que a gente tá falando, mas também é aquele talo maior, que depois eu vou mostrar naquela outra que está crua, tá? Então colocamos aqui e junto, vou mostrar aqui, o cardamomo e o alho, que já são fervidos juntos. E aí você vai, como eu brinco, doutrinando o paladar da família. Começa bem sutil, que ninguém nem vai perceber, mas de repente vão dizer assim, hum, tem um gosto diferente, estranho. Aí você fala, estranho pro bom ou estranho pro ruim? Não, estranho. Pois é, é uma novidade, fala que foi aqui do programa Vai Saúde, que a doutora Gisela Savioli deu, e aí fala de todas as propriedades. Então, gente, dá uma olhadinha. Foi fervido. Vamos ver se dá pra pegar bem. Então você tem aqui o alho e o cardamomo, que aqui já é o que eu costumo usar em casa, pra essa quantidade, tá? E é claro que eu vou colocar esse líquido todo, mais os temperinhos e o liquidificador. E é claro também que eu sempre tenho uma água extra, pra dar o ponto que é toda aquela diferença. Agora, eu tenho feito todas as nossas preparações com o azeite, porque o azeite acaba sendo mais fácil, todo mundo tem, mas você pode usar manteiga ou óleo de coco, se você não tiver problema de esteatose hepática, gordura no fígado, e, claro, biomassa de banana verde. Você vai ver que na... Se você não assistiu o bloco anterior, na sopa de abóbora tipo cambochã, ela ficou bem densa, porque eu acabei colocando também a biomassa, porque eu não perco essa oportunidade. Vamos lá? Já tá impecável. Eu tava até conversando com a nossa produtora, Jaqueline, que eu quero fazer um programa sobre chás, porque nós temos mania de tudo colocar leite. Não precisa. Você viu que tudo aqui eu fiz com água, mas a gente pode fazer chás deliciosos e temperar a sua sopa com eles. Então, olha só. Olha a textura. Se você quiser uma sopa mais densa, é só colocar mais biomassa e acertar o tempero. Mas eu gosto dessa mais ralinha por duas razões. Primeiro, lembra que eu falo que de manhã eu adoro tomar uma sopinha na caneca? Então, eu já deixo separadinha na noite que eu tô preparando a sopa, a minha caneca. Porque essas sopas, depois, ninguém... Todo mundo come, não sobra. Então, eu já tô garantindo aqui o meu café da manhã. Depois, é só botar no micro-ondas e esquentar. Ah, micro-ondas! Pois é, fiz as pazes com micro-ondas. Gente, não tem artigo científico mostrando prejuízos nem no alimento, nem na saúde. O que você tem de prejuízo do aquecimento de gordura na panela, no fogo, no fogão, no micro-ondas é a mesma coisa. Então, você tem a sua canequinha e você tem o seu quiz. Frio, inverno, o que que acontece? Ai, gente, uma preguiça de comer aquela frutinha gelada. Então, gente, eu costumo pedir pro meu paciente levar esse tipo de preparação pro lanchinho da tarde. O que que ele faz? Leva numa sacolinha térmica. Por favor, não esqueça que o alimento não pode ficar mais de duas horas fora da geladeira, tá? Ele começa a ter multiplicação microbiana. Então, você faz isso. Essa é a textura certa que eu gosto para esse tipo de preparação. Você tampa, põe na sua sacolinha térmica e na hora do seu lanchinho vamos usar o micro-ondas ou vamos colocar no banho-maria e aí você tem aquele lanche quentinho, salgadinho, delicioso. São várias formas de você estar introduzindo sopas que são cremes, na verdade. A gente fala sopa, mas na verdade é creme. E, gente, por favor, vamos parar com essa mania de pegar tudo que sobrou e colocar na panela de pressão e depois bater tudo no liquidificador. Fica tudo com o mesmo gosto. Por isso que as pessoas não gostam, de repente, uma criança não gosta de uma sopa. Aqui não. Aqui já está mais sofisticado, claro, você já está com uma couve-flor que também tem um paladar diferente. Lembrando que no livro Alimente Bem Suas Emoções, você tem um capítulo que fica ali na lista de compras onde você tem a foto de uma família chamada Brássicas. Então, repolho, couve-flor, essa família toda, a couve, couve de bruxelas, enfim, essa família toda, ela é altamente benéfica para o fígado. É detoxificante. Então, vamos sair um pouco dessa mania de falar detox, porque tudo que a gente come é, na verdade, uma forma de detoxificar toxinas. Então, hoje nós tivemos mais essas duas receitas. Deixa eu mostrar aqui para vocês as nossas preparações. E lembre, comemos com os olhos também. Então, procure sempre, você não precisa ter uma louça extraordinária. Compre uma louça branca, eu gosto muito de louça branca. Eu tenho aquela toda floridinha que vocês conhecem, porque é uma louça que eu já tenho, quando eu falo que eu tenho há 35 anos, algumas pessoas falam assim, mas eu não tinha nem nascido. É uma louça muito bacana, era um pessoal que estava voltando para o Brasil naquela época que a importação era proibida, tinha morado fora do Brasil, e eu encomendei. Então, eu tenho aquela louça assim, para próximas gerações. Mas, se não, compre uma louça branca, tá? E altere os joguinhos americanos, conforme a época do ano. Então, aqui eu coloquei esse azul, porque eu amo o azul de Nossa Senhora. Minha sala, ela é praticamente toda azul, não sei se vocês já repararam, tem armário azul, umas louças penduradas azuis, porque eu amo, é a cor de Nossa Senhora. Mas, varie e sempre tenha uma mesa bem arrumadinha, tá? Isso faz parte, porque você imagina que um dos convidados é Jesus. E nunca esqueça de fazer a benção, tá? E agradecer pelo alimento. Eu tenho alguns artigos científicos mostrando que as pessoas que abençoam a alimentação antes de consumi-la têm um benefício maior em todos os sentidos. Esse foi o programa Mais Saúde. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo programa. e até o próximo programa. e até o próximo programa.